Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje